Como experimentaram esses primeiros amistosos depois dos Jogos Olímpicos? Estou satisfeito com o resultado? Como você vê o futuro com o time brasileiro? Quem sabe em 2018 eliminatórias para o Mundial e é seguir trabalhando para que a gente possa manter esse nível e a inspiração para outras meninas que queiram chegar à seleção. E com o Rosenkart na esfera? A gente tem ainda acho que seis partidas pela Liga e vamos agora começar a Champions League. Então a gente tem muita ambição, mas a gente sabe que são equipes na Champions League que são muito fortes e a gente vai lutar para quem sabe aí chegar o mais longe possível. Você espera ainda ganhar a Champions League? Ganhar é um sonho antigo e como já faz algum tempo que eu conquistei isso com o Hummel, mas é um longo caminho até lá. Obrigado. Obrigado.